Ela reja, ela reja. Ela reja, ela reja, ela reja, ela reja, ela reja. 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 Ela reja, ela reja. e agora é que estás mesmo no ar e agora é que está mesmo no ar lá dá-lá aí uma palavrinha o que é que quer dizer outro outro já está ficado com o cigano pa sabia fuma mas não sabia comprar esquece sempre trazer isso eu tinha lá em casa e era nem para ti vou ver malter esquece sempre trazer três caixas vazias de ovos para trazer uma dúzia de ovos uma dúzia de ovos lá do que esquece sempre eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que tu tens lá muito fecha aí vinte e fecha aí não esquece sempre tinha que ler ao monte é claro mas pronto do rocio do rocio é lá o pé de mim o rocio é lá o pé de mim é lá vem é preciso vai muito zero é pá esse já fiz isso mas foi antigamente e agora a primeira coisa que eu tenho um coisa é a cama é logo a minha preocupação é onde é que é de ir a dormir eu gosto que eu quero dormir na área e se já foi há 40 anos ó mãe agora a primeira coisa que eu que eu que eu vou dizer é pá onde é que vamos dormir entrando a cama certa nós já podemos já vai já vai agora para lá eu adoro-me ali é larva isso foi a longa hora ali no alíno 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 se não é preciso trazer os dinheiros porque nem tu já tens capital para essas coisas qualquer cavalo daqueles para estar agora eu te pago a verdade os copos a toda a gente qualquer cavalo oi 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 e onde ele tá falando ai que caramba logo falas bem espanhol e logo tu falas bem espanhol e vou cantar atrás titres dos índios com as neiras e burrice e aldravice mais nada e mexe ali é verdade é verdade